Amejando o azul do horizonte Os teus filhos a terra altaneira Todos frutos protejam a abundância Desplaudando a tua bandeira Linópolis, Linópolis Paz, justiça, amor, liberdade Linópolis, Linópolis Ideal como sente lealdade E eu gênio vivo no teu bandeirante Poder novo, tu tens a barcura Deus te espaçava, imácula e crescente Ó bendita terra da agricultura Destas plagas do sono paulista Entre o Rio e o Itaú a cantar A semente em teu seio lançada Se transforma em benesse sem par Em dobrado sublime do avante Linópolis, Linópolis Gera raça em teu seio crujante Guardiando a justiça em mistura Linópolis, Linópolis Paz, justiça, amor, liberdade Linópolis, Linópolis Ideal como sente lealdade E eu gênio vivo no teu bandeirante Tudo é novo, tu tens a barcura Deus te espaçava, imácula e crescente Ó bendita terra da agricultura Linópolis